Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Rodrigo, sou aqui do canal Alisson Eletros e Refrigeração Nesse vídeo eu estou com a máquina de lavar roupas da marca Consul, modelo CWH11 Eu fui desmontar para fazer a limpeza, para trocar a mecânica e eu me deparei ali com uma dificuldade Qual a dificuldade? Na hora de tirar o batedor, o agitador, certo? Nesse vídeo eu vou ensinar uma técnica aqui que eu uso para vocês, tá bom? Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha se gostar do vídeo E também deixar o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodoméstico, tá bom? Siga a gente lá no Instagram pelo nome Alisson Eletros E também se você quer participar do nosso grupo no WhatsApp e receber os vídeos e dicas em primeira mão O link vai ficar na descrição desse vídeo, ok? Só para mostrar para vocês aqui a marca certinho, o modelo da máquina, certo? Que eu já desmontei a parte do painel para a gente ter acesso ali na desmontagem completa A marca dela é Consul, modelo CWH11 Mas essa dica aqui vai servir para qualquer modelo e marca de máquina de lavar roupas, certo? Aqui está, amigos, lembrando que eu já desmontei a parte aqui do anel do tanque, certo? Também retirei aqui o filtro E o que acontece? O que a gente faz para retirar o batedor? Nesse modelo de máquina tem um parafuso 10mm lá no fundo É o que prende o batedor na mecânica, no eixo da mecânica, certo? Então a gente tem que usar qual ferramenta? A gente usa essa ferramenta aqui, ó Isso aqui é uma chave T alongada 10mm, certo? Então, mesmo retirando aquele parafuso, ele está solto lá dentro, mas eu já retirei O que acontece? Quando você retira um parafuso, o que você tem que fazer é puxar para cima, certo? Tem alguns modelos da Consul, o modelo mais antigo, que a gente usa uma ferramenta chamada saca agitador Eu até tenho a ferramenta ali, mas não é o caso desse modelo, por quê? Porque aqueles furos lá não servem no saco agitador que eu tenho ali Então aqui a gente teria que tirar o quê? Balançando aqui e puxando para cima, porém não sai, tá? E uma dica que eu dei em outro vídeo Está na playlist de máquina, se você quiser saber como que tira também nessa outra técnica Eu usei um secador de cabelo, tá? Para retirar E eu não tenho vídeo, mas eu já retirei também o batedor com água quente Então eu esquentei a água, joguei bem no meio aqui Fui jogando até o ponto de aparecer água aqui, ó Porque daí se aparecer água ali, quer dizer que já tem água onde prende na mecânica ali, certo? Mas amigos, essa técnica que eu vou ensinar para vocês Você tem na sua casa, entendeu? Por que a gente tem que desmontar o batedor e o senso? Para a gente fazer limpeza, tá vendo aqui, ó? Olha aqui a situação dessa máquina Eu não desmontei ainda, mas só para vocês terem noção Ela está muito suja, é excesso de sabão, sabão em pó, entendeu? Então o que acontece? Você tem que desmontar a sua máquina de vez em quando Ou levar para o técnico Para fazer a limpeza e a higienização Nesse caso aqui eu vou fazer a limpeza completa E também fazer a substituição da mecânica, tá? Mas vamos lá Eu vou ensinar você a retirar esse batedor Com coisas que você deve ter aí na sua casa, certo? Vou mostrar para vocês o que eu vou usar para retirar Eu vou usar uma chave chips bem fininha, tá vendo? Vou usar também aqui um cabo de alimentação Que eu tinha jogado fora, certo? Ou seja, se você tiver uma corda Alguma coisa semelhante que vai dar para fazer o movimento ali Vai dar para você usar tranquilamente Eu só peguei esse cabo aqui de propósito Para você ver que não tem segredo Às vezes você tem uma mangueira Alguma coisa aí que você vai usar para tirar, tá? Então vamos lá Podem ver que esse batedor tem alguns furinhos aqui, tá vendo? Dos dois lados E também aqui, ó Então ele tem vários furos O que eu vou fazer? Como aqui é um furo bem fino Eu vou pegar essa chave aqui, ó Eu vou passar de um furo até o outro lado aqui Vai ficar dessa forma aqui, ó Tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês verem Vamos ver se eu vou ter facilidade aqui com a mão só Tá vendo? Já coloquei num furo, ó Agora eu vou ultrapassar aquele outro Ali já é mais difícil, ó Mas beleza Já ultrapassei aqui, tá vendo? E o que a gente vai fazer agora, amigo? Sabe aquele cabo lá? Eu vou passar por aqui por baixo, ó Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento aqui de puxar, tá? Eu vou desligar a câmera só para me passar o cabo ali Porque eu vou ter que usar as duas mãos, certo? Mas se você tiver uma corda também Alguma coisa semelhante Ou até um gancho Você vai passar o gancho aqui E vai sair tranquilamente também Então o importante é você fazer alguma coisa Que pegue bem no centro aqui dessa chave, certo? Como eu falei para vocês, ó Passei já, tá vendo? Olha ali Então agora é o passo mais fácil Que você vai dar umas alavancadas para cima Mas antes eu queria só explicar para vocês É... Tipo assim Se você quiser tentar uma das outras formas Que eu mostrei para vocês A primeira forma, né? É óbvio Você vai ter que tirar o parafuso E dar umas batidas para o lado aqui E para cima Beleza, não saiu? Se você quiser usar aquela forma de usar água quente Se você quiser usar a forma de secador de cabelo Tranquilamente, tá? Só quero dizer para vocês Que essa forma aqui é mais fácil que as outras, tá bom? Se porventura você forçar muito aqui E não sair Ou seja Se você forçar muito É perigoso rasgar aqui o batedor, entendeu? Se você forçar muito dessa forma É aí sim você tenta outra alternativa Mas essa alternativa aqui Eu acredito que é uma das melhores que tem, beleza? Amigos, então eu vou tentar tirar com a mão só aqui Se você usar as duas é melhor, né? Eu só estou usando uma por causa que eu estou gravando E não tem ninguém para segurar o celular para mim aqui, certo? Mas você vai fazer assim, ó Vamos ver Deixa eu usar mais força aqui Ó Dê uma olhada aqui É a mesma coisa que eu estou pescando Eu peguei o peixe, certo? Então, ó Deixa eu só mostrar para vocês aqui Tá vendo ali que tem uns dentes lá de baixo? É esses dentes que vai encaixar Naqueles dentes ali, ó No dente da mecânica Nesse aqui, ó Tá vendo? Então o que acontece, amigos? É... Cria tipo uma sujeira aqui Tipo uma cola, digamos assim Que impede você tirar de forma, digamos assim De forma natural Tá? O natural seria o quê? Você tirar o parafuso E colocar a mão no batedor e já puxar Mas A maioria das macros Eu quero dizer para vocês Que pelo menos 70% das macros a gente pega A gente pega com esse Batedor travado, tá? Então a gente tem que usar uma Dessas técnicas aqui, tá? Então você vai na mais fácil Na mais fácil não deu E você vê que vai prejudicar o batedor Você vai em outra alternativa Assim sucessivamente, tá bom? Lembrando Mais uma vez Que as máquinas antigas A gente tem uma ferramenta chamada Saca agitador Que eu vou mostrar para vocês agora Olha aí só Esse aqui é um saco agitador, tá? Que serve em alguns modelos Bracetemp e cons Principalmente mais antigos, certo? Isso aqui é uma ferramenta excelente, tá bom? Não vou ensinar você a usar aqui Porque essa máquina aqui não permite Nessa máquina não tem um lugar Mas pegando a máquina que usa essa ferramenta Eu vou fazer um vídeo para ensinar vocês Não tem segredo usar Mas olhem só Ela tem três dentes aqui embaixo Que a gente encaixa lá embaixo No batedor, tá? Mas eu não vou dar muito spoiler Nesse aqui não Se vocês tiverem mesmo curiosidade Deixem nos comentários aqui Que eu vou ensinar vocês Usarem esse ferramenta Chamada saca agitador, tá? Que serve em muitos modelos De máquinas Bracetemp e cons Lembrando vocês também Que nem todos os batedores Vão ter esses furinhos aqui certinho Tá vendo? Às vezes um vai ser aqui Outro vai ser mais para cá Então não vai dar para você Atravessar a chave A não ser que você faz Um furo do outro lado, tá? Mas que nem eu falei Se você tiver que forçar muito Na hora de puxar É perigoso rasgar aqui, ó Tá vendo? É perigoso a chave passar direto E rasgar Então aconselhar você Fazer nessa situação Usar outra alternativa Mas qual a alternativa? A da água quente Que eu aconselho vocês A água quente não funcionou Então tente usar O secador de cabelo, tá? Porque tem jeito Cada um faz de um jeito, tá? Eu estou apenas ensinando Um jeito para vocês Mas vocês procurando Outros vídeos aí Vocês podem achar Um outro jeito Que uma outra pessoa ensina, tá bom? Então esse vídeo aqui Não é para falar Que as pessoas Que fizeram outro jeito Estão errado Não, cada um tem um jeito De fazer De fazer E estamos aqui Para aprender, entendeu? Da mesma forma Que eu estou fazendo Ensinando dessa forma Para vocês Eu também Às vezes se não der certo Eu posso pesquisar também E aprender de outra forma Entendeu? Então a gente tem que ser humilde Principalmente nessa questão De sempre querer aprender De fazer algo novo, certo? Então é isso aí amigos Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês E tenha servido Para vocês retirarem O batedor da sua máquina Certo? Se ficou alguma dúvida Não esqueça de deixar Aqui nos comentários, tá bom? E se você tiver Uma pressa maior Entre em contato Comigo lá Pelo Instagram Que eu estarei Respondendo a vocês, ok? Bom, meus amigos Espero que vocês tenham entendido Aquilo que eu quis passar Através desse vídeo, certo? Se porventura ficou Alguma dúvida Como eu acabei de falar Deixe aqui nos comentários, tá bom? Que o mais rápido possível Estarei respondendo vocês Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu joinha Se gostar do vídeo E também, amigos Seguir a gente lá no Instagram Pelo nome Alisson Eletros, ok? Então até o próximo vídeo Se Deus permitir